Música Olá, muito bom dia, são 10 horas em Manaus, eu sou Gabriela Moreno e o Boletim em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Um casal morreu em um acidente de trânsito ontem à noite na estrada do Tarumã, zona oeste de Manaus. O veículo em que as vítimas estavam bateu em um micro-ônibus em alta velocidade. Uma das vítimas era a filha do músico Ellen Veras, conhecido entre os artistas de Boi-Bumbá. O motorista do micro-ônibus ainda estava em choque. Foi muito rápido, ele boiou nessa curva em uma velocidade que foi tão rápida que eu não tive reação para... O máximo que eu cheguei a fazer foi segurar no volante porque eu vi que ia colidir. Ele veio de lá, na mão dele, invadiu a minha mão rodando com o carro e houve a colisão. Eu dei uma brecada, se vocês forem olhar atrás do carro lá, tem a marca do asfalto, onde eu cheguei a reduzir o impacto para diminuir a pancada. O acidente foi nesse trecho da estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Os ocupantes deste carro morreram na hora. O condutor do Ford Ka perdeu o controle nesta curva que está mal iluminada. Depois de bater na sarjeta, ele rodopiou com o carro, que bateu com a lateral em um micro-ônibus, que vinha no sentido contrário da pista. O corpo de uma das vítimas ficou retido nas ferragens. Bombeiros tiveram que retirá-lo. No primeiro momento a gente imaginou que ela estava retida, mas ela só estava presa na lateral do cinto. Onde foi mais fácil, não precisou fazer um desencarceramento, e sim só o afastamento dela, o afastamento até a perícia chegar. O motorista era Vitor Hugo Cordeiro Veras, de 20 anos, filho do artista Ellen Veras. No banco do passageiro estava a estudante Raíssa Cordeiro Monteiro, de 19. O carro em que as vítimas estavam pertencia à avó de Victor. O veículo ficou completamente destruído. Fizemos contato com a guarnição que deu apoio, a primeira intervenção aqui no sinistro. E, infelizmente, nós demos o apoio à família. Ao chegar no local, realmente ela reconheceu que o carro era dela. E pelo estado que se encontra, o óbito também era o seu neto, que estava conduzindo. Victor Hugo cursava engenharia de petróleo e gás na Universidade Federal do Amazonas. O trecho da estrada onde o acidente aconteceu é conhecido por curva da morte. Aqui, outras pessoas já perderam a vida. A falta de iluminação à noite também prejudica o tráfego na região. O caso foi registrado na delegacia, que deve apurar as circunstâncias do acidente. As blitzes do Detran agora vão ter maquininhas de cartões de crédito e débito. O motorista que for pego com alguma pendência junto ao órgão vai poder efetuar o pagamento no momento da abordagem e assim evitar que o veículo seja guinchado. Agora, os condutores terão mais comodidade na hora de quitar suas dívidas com o Departamento Estadual de Trânsito. Na manhã desta quinta-feira, o Detran Amazonas lançou o pagamento itinerante de débitos veiculares. Caso o motorista seja pego em uma blitz com pendências no órgão, poderá pagar a dívida com cartão de crédito ou débito, evitando que o veículo seja removido. Então é uma comodidade essencial, é um atendimento a um pedido dos usuários. A gente traz esse projeto como uma experiência prática das nossas fiscalizações em que as pessoas pediam realmente a possibilidade de efetuar esse pagamento na hora. Isso ocorre muitas vezes quando você paga o licenciamento, parte do licenciamento, que é o IPVA, que é a parcela substancial desse débito. E muitas vezes esquece de pagar as taxas, seguro obrigatório e algumas multas que incidem sobre o veículo. O parcelamento das dívidas poderá ser feito em até 12 vezes, em negociação direta com as operadoras de cartões. Duas empresas foram cadastradas para realizar esse serviço. Deixando bem claro que ele não é obrigado a fazer a operação com a gente, com as empresas que estarão presentes na hora. Ele sempre terá como uma opção de resolver o problema e sair levando seu veículo já com tudo regularizado. Após o pagamento, o motorista espera apenas um dia útil para receber o novo documento do veículo, que será entregue depois da realização de vistoria. Além do pagamento itinerante, o Detran Amazonas também divulgou o credenciamento de mais uma empresa para realizar a vistoria veicular. Antes, eram duas empresas cadastradas. Agora, passam a ser três. O novo posto de vistoria fica localizado na rua Nelson Rodrigues, número 105, bairro Compensa 3, Zona Oeste da capital. Quem precisar fazer a prova de vida para garantir o recebimento de benefícios pelo INSS, agora pode fazer o agendamento por telefone ou internet e ainda escolher a agência em que vai ser atendido. No Amazonas, quase 4 mil pessoas podem deixar de receber o benefício. Os segurados do INSS com idade igual ou superior a 60 anos poderão, a partir de agora, agendar através do número 135, atendimento para a realização da prova de vida em qualquer agência do Instituto Nacional de Seguro Social. A prova de vida, a necessidade de fazer anualmente a prova de vida, ela já existe desde 2011. No entanto, até o momento, ela era feita exclusivamente na rede bancária, no banco onde a pessoa recebia o benefício. Agora, o INSS ampliou essa possibilidade para que pessoas acima de 60 anos de idade, pessoas com dificuldade de locomoção, possam fazer essa prova de vida nas agências do INSS. A prova de vida é obrigatória para todos os beneficiários do INSS. Para quem tem dificuldade de locomoção ou quem tem acima de 80 anos, essa comprovação pode ser feita em casa mesmo. Então, neste caso, ela precisa apresentar para o INSS um documento médico, um atestado médico de que ela está com dificuldade de locomoção. Com isso, o funcionário do INSS irá até a residência dessa pessoa para realizar a prova de vida. 530 mil pessoas no Brasil podem ter o benefício bloqueado. É que elas deixaram de comparecer a uma agência para fazer a prova de vida. Aqui no Amazonas, esse número está chegando a quase 4 mil pessoas que também podem ter o benefício suspenso. A prova de vida é feita uma vez por ano. É a rede bancária onde o idoso recebe o benefício que determina a data de comparecimento para a comprovação. Nas agências do INSS, essa data é conforme agendamento. O beneficiário também pode ser representado por um procurador credenciado. No entanto, esse procurador ou esse representante legal, ele tem que estar previamente cadastrado como procurador ou como representante legal aqui no INSS ou na rede bancária ou no banco onde a pessoa recebe. Dona Marlene fez o agendamento pelo telefone. Ela é procuradora do marido, que está internado desde que sofreu um AVC há seis meses. Ele sempre está internado no tropical. Ele faz bastante, constantemente, acompanhamento no tropical. E aí a senhora tem que resolver por ele, né? Eu tenho que resolver por ele. Além do telefone, o agendamento também pode ser feito pelo site meuinss.gov.br A seguir, mais da metade da população indígena recebe a vacina contra o vírus H1N1 nas aldeias do Amazonas. É daqui a pouco.